Ó, Cole, Dama, 9, 10, tudo de Copas, check do Nagatomo, Cebeto, Cole, turn 7, e seguiu apostando o parceiro, hein? Só Cole, River, o Valete. Nossa, a gente sai de Lidia Win, velho. Cole, Azidama, Flush Nuts, mas não é o suficiente porque a gente completou um Straight Flush, velho. Vamos, Nagatomo.